Sou fair, meus cabos condensadores sumiram de novo. Devolve eles, tá? Valeu. É, eu ia pegar a Spike. Você pegou? Ela droppou. Fazer meu espatizinho padrão aqui. Vai lá. Estava atirando do B aqui, de xerife. Beleza. Estão aqui. Homem do rato, homem do rato. Jorou ali. Oriyoru e Reyna no bombeco. Dá tempo da gente ecoar. Vamos girar, vamos girar. Já conseguimos uma kill aqui. Rafa, vai ficar de novo. Tá com pouca vida. Vamos, vamos, vamos. 7 segundos, gente. Tá o 3 smoke. Recarregando. Esse ele tem, tem, tem. 3 segundos, localizando. Entendeu? Apareceu da cara, também varado. Planta, 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 planta. Ai, ele armou um pouco brecha. Passou para o smoke, tá bom. Tem carregando, velho. Tem um DD, tem um DD. Boa. Ele é morto. Tem... Aqui, o joi tá por aí. Aqui, o joi tá por aí também. Tem um ataque. Resta um inimigo. 101, aqui o joi. DD. Não, avança não é. Cadê o Cente? Boa. Pega a... Tem xerife não. Perif. Sigam minhas indicações. Ai, era essa xerife que eu queria. Ela não veio na loja até hoje. Tô, mano. Acho que já... Acho que já me veio uma singular de guerra. Uma Spectre, acho. A Spectre é bonita. Essa é braba. Mas a Phantom pega mais. Tem Phantom singularidade, né? Tem. Pô, será que... Não tem OP singularidade, né? Essa é do caralho. Não, tem não. Eu já vi uma OP prelúdio do caos, ela é mó louca. Oi. Oi. Ai, que sonho de eco. Boa. 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 Eles vão... Eles vão... Eles vão... Ela vai roxar pra morrer. Tem meio. 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 Não consigo virar a cara. Magistrado. Eles roxaram pra morrer. Só isso. Tio, quase morri ainda. Boa, mano. Conseguiu ainda. Encontrei. Matei. Encontrei e matei. Pô, meu. O homem, ele literalmente, ele pegou e só foi em direção a essa porra aqui. Só foi assim, ó. Como se fosse clone do Europa. É só dele dois tiros nas costas dele. Falou que é do flex e é pras costas. Eles focaram pra ir pro próximo round, só. Opa. É. A reina não. Eu acho que a reina não fez isso. Olha a reina. Olhos abertos. Não, ó. Eles tão com três duelistas. Eles não tem iniciador. Que já é pro ar, certeza. Revelando a Arya. Um, dois, três, dois. Ele corrigou. Bora, bora, bora. Levei, levei. Deixa eu levar aqui. B, B, B. Sai, Gujoi. Sai, Gujoi. Eu tô de grave. Ele foi pra CT. Reina, 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 Gujoi lá. Homem foi pra CT. Vou plantar, tá? Plantei. Tá. Homem CT, 104. Tá bom. Tá todo mundo aí, a gente sabe onde é que tá todo mundo. Vamos vir aqui, ó. Ah, tem que ir. Alguém mirou. Ah, tem. Ai, eu deu a CHSzinho. Tem CT, 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 CT. Tem CT, CT, CT. Tem CT, CT, CT. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Tem como. Caste a um mínimo. Recarregando. Tá de CT. Miado. Recarregando. Cover da arma, cover da arma. Não, não foi da arma. Vai não. Foi alugar um... Uma gaveta no necrotério. Ah, ia servir pra jogar a arma lá de cima. Ah, ia servir pra jogar a arma lá de cima. Não, tá de boa, tá de guarda, gente. Tô pegando bem. Mano, quando eu matei aqui o Joy, achei que a gente tinha ganhado. Por isso que eu avancei o buff. Toma, bom. Normalmente o guarda morro que vazou. Que foto é essa? Que foto é essa, deixa eu ver. Essa é a Cronovoid. 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 Olha, Cronovoid. Não, não quero não, não quero não. Preciso andar um trato nessa defesa aí. Depois eu te passo. Não, 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 não. Eu não gosto de Phantom, não gosto de Phantom, pô. Acho que eu dei 130 ou 65. Tem Cronovoid. Peguei. Boa. Que o Joy DD. Que o Joy DD. Granada expansiva. Granada expansiva. Vou estar lá. Acho que eu quebrei o alarme, eu vou o dela. Ih, você tem nas corte? Paracém, 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 paracém. Passaram roto, passou roto. Tá. Passou, também não é corte. Eu cuido das costas, eu cuido das costas, que eu cuido das costas. O Joy DD aqui em C aí. O Homem tá aqui. Blantei, blantei. Blantei, blantei. Blantei, blantei. Blantei. Não, 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 não. Flantei, blantei. Ah, não, não, não. Não comi, não, pegou o vanhal. Tem um B Tem um B ainda? Tem janelão 11 segundos Tem CD Boa Inimigo no C Cuidado Tendo bomb Meu Deus Tá, costa Último jogador vivo Perdi a Fanta Vai pra cima Vai pra cima Ele morreu Alguém quer uma guardia aí de graça Você quer OP? Eu lhe dou OP e me dá guardia Não, 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 tenho grana Não, eu também tenho grana Mas eu não quero jogar de OP Você quer o que então? Ah Se ninguém quiser guardia aqui Não, só tava por causa da economia da Raze Tá ligado? Só por isso Deve pegar uma bandal pra ganhar Pega Pega aí Me dá guardia Já dei para Raze Tem alguém ali dando cara É a Mike Revelando o Ariel Ficar regando Juro aqui Ele sempre aposta O homem vai... Tinha abrir com o drone Vou abrir com o drone Um, dois, três, abri Tem céu Tem que ajudar no céu Porra, tomei ele e uma rajada Ele tá aqui, amigo Ele tá só olhando pra vocês Já saltou lá Com... Só pegou o info de vocês É, eu posso soltar só Tem um janelão Ele tava no céu Encosta, mano Dois, encosta Cuidado com esse teu spray aí Ah, tá Tem outro lá ainda Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu, meu mano A reina... A reina é ruim Acho que o jaw é melhorzinho de lá Que isso, gente? Cês tão com mil só? Que isso Que Mano Quero fazer aqui o jaw e ultrar Bora fazer, mano Ô, vamos... Vamos... Vamos хот aqui esse cc É que o jaw provavelmente Tem setup E daí a gente faz... Espera ela ultar e gente recua Eu vou guardar a minha ult ainda Localizando Tá... Agora recua. Pode recuar Vai jogar granada atrás da altar Passa kill aqui Passa kill aqui Recarregando Cuidado pode Tomei bala Torreta da QJ tem aqui Se a gente for girar, a gente gira pelo CT Aliás, pelo ferro A gente gira pela base Não passa aqui Passa pela base Atira, atira, atira Vem, 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 Cipher Valoriza, valoriza, valoriza Restam 30 segundos Bomba atrás, deu bomba Puta, foda-se Contagem e desviada Agora sim É melhor fugirem Eu sou o caçador A área limpa A ult da Eu sei que é varável ali, eu acho Tem um canto que é varável Tá saio, tá saio, dois de vida Cesta um inimigo Ups Boa Boa Dei dois tapas Dei dois tapas, pai Cabeça fria até vencermos Eu dei dois tapas na cabeça Dos filha da puta Boa Estou por toda parte Fazer meu spotzinho Localizando Peguei aqui, droguendo o DD Peguei aqui, droguendo o DD Sai daí, Mike Sai daí, Mike Já usou o olho, ela Setup daqui, o Joy tá aqui na ava Setup daqui, o Joy tá aqui na ava Ah, reina, made e marcha, tá? Ah, tem medo não Ah, eu vou aqui, eu tô segurando o PC Peguei Eu tenho um, eu tenho um aqui Acho que o B ficou limpo, hein, com o C no caso Tá pra direita, a reina tava pra direita Ele deve tá limpo, tá? O resto é um inimigo Boa, amassou Boa Pode ter que ver Ela tá aqui, ó, não, ela tá vindo aqui do A Setup daqui, não Eu vou segurar aqui no CT, ó Ela é boa, ela é boa, tá, gente? Consegue fazer uma one way aqui, ó Aqui, ó Bem aqui Ou aqui? Faz aqui em cima, ó Bem aqui Não dá Esse aí Ainda tá aqui Dá sim, dá sim, dá sim E o Joy, que o Joy tá aqui Tá porra, errei Tem que fazer aqui, ó É, então, não tá pegando não, aí, não fica vermelho Esse é uma one way, tá ligado, um legalzinho de fazer É, eu tô ligado, mas se ele fica em cima, fica vermelho, não pode usar Ah, tá vendo, ela vai descer, tá vendo, é? É É que tem um cantinho específico dessa coisinha, tá ligado Vai explodir, vai explodir Ela tá prolonga ou... eu vou logo? Não sei A flecha não é destruída, legal Ah, merda O que você... Eu tava matando, dando suas portas, cara É, ela manteve o guardo-armo Tava de que ela? Mandou Mas eles tão quebrados É o forçado deles É... ela só... Ela só tem dinheiro pra escudo e setup É, isso Vai faltar algo Atrás deles Revelando Arya Que isso, mano? É, eu caio Olha Ah, o Yuri sempre fica aqui, mano Parece que alguém avançou o feno aqui, tá? Torreta postos Só acha Ah, não Ah, entendo Rata? Oxi Morreu Vem a base Nossa base Já é baludo Já é baludo Não da cara, Raze Não da cara, Raze Pegue e recua Joguem juntos Joguem juntos Tentem isolar um x1 Tentem isolar a estação de vocês dois contra um só Tá ligado a caramba Vamos lá Ó Rafa Não se mete comigo Nossa, alto É luta Restam 30 segundos Vem comigo, vem comigo A gente tem que apertar ou pá Tem tudo é medo? Tá baixo, véi Lá vai carga Lá vai carga ct já limpa o ct ou manda bomba manda bomba ultimo jogador ct, ct errada valeu, valeu, valeu morri do homem avançado como foi vamos ficar desse mesmo jeitinho ai no ar eles vão avançar mesmo de novo eu só morri porque eu tava sem atenção nenhuma de bom também, eu fui fazer tava fazendo smoke lá no céu e também bala do homem eu fiz meu setup ai quando eu fui avançar ali eu tomei vou arrancar a luz de dentro deles boa boa, boa Rafa, boa vamos comer, vamos comer isso aqui eles estão aqui inimigos B puxando o rato sai daí Rafa, sai daí Rafa sai daí Rafa sai daí Rafa recarregando onde 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 vinga vinga direita esquerda direita esquerda subiu, subiu subiu aqui desativado 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 boa eu vou entrar com o Caio aqui que ele é dentro do CT e a gente come eles tudo nas costas tem bem ainda gente desativado foi mal, foi mal foi mal, foi mal eu atirei e te avilei as costas planta, planta, planta cobertura acabou não vamos isolar um x1 vou juntar todo mundo aqui vem aqui o Rafa não vou apagar a gerói não vou apagar a gerói na faculdade pede preciso disso obrigado minha viu uma coisa boa é agora é assim tem muita dinheiro pagar a faculdade faço federal é pago do mesmo jeito a direita ta limpo quem é o próximo todo mundo aqui ele ta olhando ele ta olhando pra gente não ele ta olhando daqui ele ta aqui ta rojando ai tem quase meio 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 tem quase silencio me inimigo no ar descorte do lado aaaah spike no chão lado atacante ai pegou no patinete ah deu hs também 120 o homem veio da onde que me diz drone pronto pra esticar as asas ah não vou jogar de op não eles ta com pouca grana não compensa muito é só eu morrer e acabou vamos combinar vamos combinar assim um como quebra o olho só vamo a vamo a vamo a aonde 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 o zg tem cover tem cover pra mim tem cover pra mim patro the Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, QJ fez setup aqui. Viro, viro pra direita. QJ tá aqui, ó. Contagem iniciada. Finalizado. Porra. Caralho, devolveu. Traz nossa base aí. Vai aí. Mas não se pega aí. Nada. Quer virar? Pode ser? Pode ser. Recarregando. Fazer uma... Só pra... Vamo, Napa, vamo. Não, fica de aqui. Eu tô com 10 de vida, mano. Tô com... Na mão. Vou jogar... Só pra... Inimigo no C. Bangueiro mesmo. Granada pra atrasar. Resta 30 segundos. Estourei o... Estourei o... Boa. Peguei. 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 Alguna. Preciso de entrega. Caralho. Agora a Luiza tem que... Alguém pega aí. Por que se você parar pra ver... Porque se você parar pra... 밖에... Larga pra mim... Não faz a waste agora. Larga pra mim? Alguém... Preciso de entrega. Alguém me pega aí. Valeu? Vocês vão poder comprar minhas... Agora a Luiza tem que alguém... Comprei ai o Raze. Pede ai Raze. Não consigo pedir. Não consigo pedir. Ué? Ah, entonha. Entra por você. Calma, calma. Preciso disso. Obrigado. Valeu. Ah, pra direita. Ah. Vai atrapalhar ali meu ace já. Olha a raça lá. Deixa que eu, deixa que eu luto. Deixa que eu pego esse lado. Ah, 114 homem. Db. Spike no chão, meio. 114. Tá de frente, então, ele. Tô com a Spike. Peguei, Spike. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Granada expansiva. Eu vou lá pro A, Rafa. Eu vou entrar com o drone aqui, ó, Caio. Ativando o drone. Rafa, não avança pra CT, não. Tô chegando. Não é fácil, tem 4 CT, tá? Não é fácil, tem 4 CT, tá? Não é fácil, tem 4 CT, tá? Oh, meu, boa. Puta, outra, Rafa. Que joia aqui, ó. Oh, não de vida. Você consegue botar pelo menos na... Não da cara, não da cara... Não da cara, Rafa. Não da cara, Rafa. Não da cara, Rafa. Cuidado só. Cuidado só. Cuidado só. Eu acorde aqui. Não é do corte, eu acho. Eu acho. Não, não, não. Tá com ela, tá com ela. Tá na mão, deu, já deu, acabou com a mão, pode avançar agora, por causa disso. Ela foi guardar. Guardar, tava com OP ainda. Agora é uma marcha. Troca de lados. Pô, eu acho que tá em compensa. Eu acho que eu vou comprar escudo se pá. Porque meu drone não precisa, eu não preciso pegar Tata Imp agora, tá ligado? Ah, já tá ganhando essa porra, gente. Vou pegar só escudinho aqui, só pros caras da HS de Ghost não me matar e ficar puto. Ah, poxa. KK é mole. Deixa o... Canabi. É, o dois sentinela no C, qual é, pessoal? Os caras que seguram um bombe sozinho. É, eu vou deixar o outro. Os dois tão no mesmo bombe. Não, tem problema não. A gente vai e fica aqui, ó. Vamos matar 10. Tem A, tem A. V2, V2. Tá. V2 só, V2. 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 Tão avançando logo. Tão avançando. Tão avançando. Não tá mais. Não tá mais. Toma, comeu, comeu, comeu. Boa. Boa, spike é nossa? Rato e rato. E ouro rato. E ouro rato. Aqui pra não pegar. Peguei. Boa. Ai, que massa que passou. Tem até um inimigo. Ah, tá barrado. Esse daí, que... Boa! Isso sim merece uma comemoração. O Mike atirou, quando matou a renda, continuou atirando nela, caraca. Caraca, isso é raiva. Caraca, moleque, que dia, que isso. Põe um pagode, hein, só pra relaxar. Pra... Pra comprar máscara. Caraca, tem dano em todo mundo. Tu vai, Diodin? Eu vou, Diodin. Meu Deus, o meu caminho. O cara vai, Diodin? O cara virou um gemadão do nada. Isso aí, Mardal, tem duas mil horas gerou. Isso aí, joga o Diodin da Betel. Nossa, o meu carrinho deu duzentos e dois de dano no total. Tá aqui. Spike no chão, C. Spike no C. Pegaram a Spike. Puxou o time, mano. Inimigo no C. Deu o look. Derrotado. Inimigo no C. Peraí, peraí. Pegaram a Spike. Vambora, vambora. Não, não passaram aqui não ainda. Tá aqui, ó. Ah, tem DD, mano. Amar. Encontrei. Não vindo, C. Resta um inimigo. Tá ali, é? Não nasce. Se ele não teleportou. Não, tem não. Alguém deu dano nele? Isso aí. Vou pro ar, tá? Passa dano. Só não vou deixar pegar o Diodin, mano. Plantando. Não tá o C. Não tá o C. Não tá o C. Não tá o C. Spike plantado. Tem um bang, tem um bang. Vou direto pro bomb. Aí tem quatro nele. Tá dando bom. Ah, já acabou. Alguém pegou outra arma pesada? Spectre, sei lá. Tem aqui no corpo dele. Vem cá. Onde eu tô? Onde eu tô? Não, ele tá o... Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? É, onde eu tô? Desce o Diodin de novo. Alguém quer dropar essa Diodin aí? Dropa essa Diodin aí. Dropa essa Diodin aí. Dropa essa Diodin aí pro Tepé. Eu quero o Diodin, eu quero o Diodin. Ah, vacilão. Quer pegar uma arma aí? Não, comprei, comprei. Não, pe... É, tá. Ou meu Spectre. É que é round bonus deles agora, né? Tá, perdi. Comprei o Spectre round bonus. Ou, pera... Não força não, Raze. Pega uma... Pega a minha compra. Eu tenho um Ghost. Pega um Shinger pra mim. Tem Ghost. Tem Ghost. Tem Ghost. Tem um Ghost Spectre. Tem um Ghost Spectre. Consigo vender meu escuro. Não sei. Ah, não. Comprei na última. Nada A. Deve estar no B. Deve estar no B. É a Shinger, rapaz. Que Bulldog é... É o... É o Waze. Tá, tá o Diodin? Tá o Diodin? Diga, pô. Entrar com o Drone. Quem é o próximo? 70... 70 na IQJ, 70 na Reina. Já gantei. Passaram o B, passaram o B, passaram o B, passaram o B, passaram o B aqui. 70 na Reina. Spike no chão. Tá, tá com... A Reina já foi, tô com a Spike. Boa. Sombra a morte. Aí, a Shingerzinho matou, fi. Shingerzinho. Opa, aí. Uma vez que tu aprende a usar essa coisinha aí, não tem quem pare. Verdade. Alguém quer arma, eu tenho dinheiro. Não, achei no chão. Eu também perdi. Também achei no chão e não perdi tudo. Nem eu. Só levei aqui o Drone, aninho. Vão ficar B, vão ficar B, porque ninguém vê. Duas B, Guaraz, Juru. E eu só jogo de Spectre. Que já vamos mandar os acarias aí, ó. Ah, você quer cair? Vou ficar BD. Você gosta, né, vlog? Juru aqui. Estão de Spectre. Tem um de Vandal. Vou decolar. P. O P. P. Eu sou o caçador! Apana? P. P. Meio. P. Restalmam. Lá vai cá Resiste, diga isso Vitória dos defensoras Não, não ganhada Tinha uma pênis Depois de um 13 a 12 que a gente perdeu 13 a 2 no caos Ganhamos 3 a 3 Nossa, 26 pontinhos Encontrada Bora Paradox Ah, a splitzinha. Deixa eu ver. Talvez vão pegar do Elisa, que ninguém joga do Elisa, então tá suave. Eu acho que eu vou me jogar. Vai lá. Alô, alô, guys. Do Joia? Alô, alô, guys. Do Joia? Beleza? Tudo beleza. E aí, o que você gosta de jogar? E aí, o que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar com o que você mandar eu jogar. Caralho, o cara é flex? Caralho, o cara é flex? Exatamente. Eu gosto de fazer smoke, pode ser? Eu só não me garanto com nada. Eu faço smoke, aquela astrazinha. Ó, pega então, aqui. Eu confio. Então, eu faço aqui o Joiazinho aqui, então. E o jogador número dois aí vai ficar de complete. Fechou, fechou. Aí, cara, ele tá com você. Aquela braba. Eu confio que ele não vai pegar o segundo do Elisa, igual todos fazem nesse elo. Mas, ele é brabo. Ele fez de propósito. Adorei você. Beleza, sai fezão da vida, tá bom. A gente defesa, o mapa é mais defesa, então tamo joia. Fechou. Sova e Jet jogando junto. Spotando e outro matando. Maravilha. Vambora. Podia ter pego o Harbour, né, velho? Não, mas tá bom. We're team, we're team. Ah, uma comp boa, tá? Uma comp bonitinha. É, só a Jet que não comunica, mas o Amancio comunica aí. Nossa, que lindo já... Ela comunica agora, se pá, comunica depois, não sei. Agora dá pra ele lá. Tava no oftalmo e ele tava, tipo, pedindo pra abrir as letras, assim. Tava, tipo, experimentando os graus, assim. Sim. E daí tinha um grau que tava, tipo, assim, perfeito também. Obrigado. E daí ele pegou ele e trocou, assim, e falou, ah, e agora? Pô, tá tudo engraçado. Não consigo ler porra nenhuma. Não consigo nem, só consigo identificar o formato da letra. Falou, pois é, isso aí é tu, senhores. Falei, pá, rapaz. Eita ferro. Pá. Caralho, lá é tudo ouro. Só um prato. Perfeito, a gente é ouro também. Ah, eu não, me considere um platina. Você é ouro. Me considere um platina. Tá bom, e jogar time fechado tem sempre aquilo, né? Um é muito bom. Acho que se a gente jogasse com o Pedro e com o Lucas... Ah, o Vinizão não vai poder jogar, eu falo. Com o Pedro e com o Lucas, ia dar muito bom no time. Lucas é uma moite. É um cara que é ascendente dele. Ah, pode ficar. O spray dele é uma maravilha, veja. O que vocês acham do Vinic? Sem namorazão. Namorazinha? Eu acho ele um cara muito imperativo. Eu acho ele um cara muito esforçado. Também, ele é esforçado sim. Quem? O Vinic. O Vinic. Aquele Joy. Aquele Joy. Ah, mano. Por isso que eu não gosto de jogar com o Aleatório. Oh, guys. Se o cara... Se o Joy não voltar aí no Brasborado, vou mudar remake, por favor. Não, 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 não. Ah, vocês estão juntos? Sim, pães. Ah, tá. Já viu os caras? Precisa não, não. Precisa não. Aí é complicado. Precisa sim. Pô, joga aí. Pô, já fiz, é. Confia, mas... Ojo. 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 Não, pode ter nada. Tem garagem, tem garagem. É por aí. Ah, tá ali. É, tem garagem. Precisa, só voltando. Vamos, tô única direitinho, tá, guys? É, pra cá. Pode vir. Passou. A baita tá aqui no meio. A baita tá aqui, vem isso aqui. Ojo. 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 Feijo, tava aqui no meio. Ele tava aqui no meio. Tá uma garagem, né? Tá uma garagem, né? Não vamos falar a x1, não vamos enrague. Calma, 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 calma. Ojo não vai vir pro c**a. A minha viada. Não vai vir paraiste nem o momento da minhaada. Ah, o pai voltou pra fazer a diferença, caralho. Aí, segurei bem, tá? Com certeza, pô. Eu acho que o meu stunting pegou. Não, pegou não. Inimigos vulneráveis, dois. Ô Kai, tu tá jogando... Aqui o Joy se alocou. Não, ele conversou e depois pegou. Não, ele conversou e depois pegou. Não foi escalocando. Tá suave aqui. Não, porque tá jogando de Cypher. Não, ele joga de Cypher pra caralho. Tá peste, dois sentinar no bomb. E ninguém up. Olha o mapa. Ah, caralho. Tem aqui, tem aqui. Caralho, ele mata. Tem aqui, tem aqui. É aqui. Vai lá, vai lá, gente. Vai lá, vai lá. Eu brago. Peguei o meio, peguei o meio. É chato. Peguei o Brick, o Brick Brickson. Spike plantado. Puxando! Pancada neles! É, ali um imbob o outro. Pancada neles! Pancada neles! Pancada neles! Pancada neles! Pancada neles! A gente tá bem finca nela. Pancada neles! Pancada neles! Quem tá sem arma pode pegar aí, eu... ...mei...marshal. Não, tô de... Não tem nem arma. Ah, não, não. Vocês não... Ah, o Amancer tá sem arma. Amancer vai pegar. Flash, Flash, vou comprar na foto. Continua usando a linha do seu favor. Quer ficar bem ou... Quer ficar ou... Quer ficar ou... É, fica o sentinela A e outro B. Tem que ser um controlador em caminho. Não, o controlador fica no meio. Dá pra ajudar em todos os lugares. Vamos ver! Bem ali! A gente vai"... Precidori pra ficar aqui... Se cacada que não é nada. Da do meio. Ta bom, ta bom. Sem Barulho, o Garage. Já jogou na Calma. Ô Astran, sério mesmo... "... é muito doce." Vem식uhu Finn, there! Mas não vai. No meu Oppos, não... Caramba... Valeu. Estão bem armados. Preciso disso aqui É Estou sem estrelas astrais Estão pra cá Detonando Agora tem que Ocultando Mais um ali Peguei 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 Vai ter garagem Spike A Spike no chão A Boa A raiz ta aqui Desceu Desceu a corda Aqui Aqui Granada expansiva Não dá tempo Desvirar mais não Não dá tempo Desvirar mais não Resta um mínimo Resta um 10 segundos Caminhada Não deixa ela com tempo Jogador vivo Agora não deu Não dá tempo Sai fora Sai fora Ai 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 Esses são inferiores Tem que ir com perigo O filho da Brincado Nossa Mano Abre a inveja Desse microfone Vai se ferrar Tá rindo ai Tô ouvindo até a garganta Faz ai Já tem autotune Ô Quero que eu faça meu spot aqui ó Meu spot pega aqui ó Pode fazer Pode fazer Faz ai que é bom A gente quer se adianta Tem aqui Olha Dois Dois Tem dois aqui Tem dois aqui Dois Um Olha o meu Pode ser Vai deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Vai deixar Pode deixar Uma divina Vem lá Esbocou mais um Ó Viu 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 E fica ai 4 Boa Boa Resta um mínimo Caralho Se dá pra mim É uma experiência 40 nela 40 nela Tirei arma Peraí Eu vou matar, eu vou matar. Vem aqui, fica aqui, pô. Tá meio, tá meio, tá meio. Minha câmera foi destruída. Ela passou, velho. Spy que tá lá, tá bom. Tô tarado de orbe, não mata ela ainda não. Ah, dei 40 nela. Mata ainda não, porque eu quero a orbe, hein. Eu sou tarado de orbe. Restam 30 segundos. Já tô aqui, já. Peguei. Eu vou roubar teu e se ela for pegar Spike, tá? Beleza. Pera aí, deixa eu dronar aqui. Ativando o drone. Tá aqui. Todo mundo morreu. Ai, eu morri. Respira fundo, libera atenção. Melhorou? Preciso de arma. Vamo lá. Jetzinha. Por favore. Um na bundle. Agradecido. Correta postos. A Spirit, realmente, ela é bem melhor pra defesa do que ela tá aqui. É, com certeza. Acho que ali. Você pode tentar B agora, eu acho, hein. Entende? Derrubaram a Spike B. Desbocou meia. Desbocou meia. Desbocou meia. Desbocou meia. Desbocou meia. Pegando de volta. Pegado. Ai, velho. Nossa. Mano, eu jurava que você tinha desbocado. É, eu apertei F. Sem querer. Que bom. Encare seu medo! Sem garojo. Porra. Carai! Tô surto, velho. Tô ouvindo nada, velho. Ai, vou ler do bom. Ai, tomei um HF. Lá no final. Inimigo no B. Cesta um inimigo. Não, não, não. Boa! Ai, vou pegar uma pezinha. Ai, vou pegar uma pezinha. Ai, vou pegar. Não, essa roupa é minha. Ah, tá bom. Como é que é a 3? Me dá um segundo. Preciso arrumar o BK. Não, não. Pega o deles agora. Tá cabra no meio ali? Quê? É, meia mesmo. Tá cabra no meio aqui? Oh, tem gente. É pra meia. Page. Page tá sempre em meio. Indo pro astral, pessoal. Eu vou lançar meu spot aqui pra ver se eu consigo tirar eles por um tempo aqui. Espiatinha rápida. Pegando aqui. Nossa. Eu nem vou esmocar. Vocês estão de OP. Preciso puxando. Olha o céu, olha o céu, olha o céu. Tem mais um. Tem mais um não. Céu, tem céu. Céu, 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 céu. Eu teria avançado ali pro esgoto, mano. Vai lá, vai lá. Os dois estavam aí. Os dois estavam aqui. Todo mundo que não pega aqui. O Jai tá aqui. Tá bom, tá bom. Céu, céu. Céu, céu. Vai que não. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. O que me diz, Drone? Os cara não sabe brincar, não. Pô, pô. Vou matar o cara do B aqui, né? Eu mandei pedido de amizade aqui. Vira o Cypher pra lá, sei lá. Ah não, fica aí. Fica aqui mesmo. É, a gente tem dois sentinelas no... Caraca, o cara não entra. É fazer o A. Olha, olha, olha. Pela lógica, deixar dois sentinelas faz com que eles não entrem no A. Aí a gente só vai trocar na B. Não, mas deixa eles não entrem. Não, por que que não é? Não, por que que não é? Ah, tem que eu errei de tudo. Meio stun. Cadê esse moto? Pô, pô. 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 Pô. Pô, 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 pô. Eu odeio dizer isso, mas é melhor a gente trabalhar em aqui. Qual é o plano? Você tem skin de AWP? Eu tenho araxas de AWP. Eu tenho a minha... Preciso de arma. É saqueadora. Uuuuh, essa daqui vai pegar é tudo. Vambora, é esse de AWP. Tá maluco. O cara tá jogando Halo aqui no Vabolante. Então, na moral, agora que eu lembrei Halo mesmo. Subindo. Porra! 3 cara mesmo. Já smaca ele, já smaca, já smaca, já smaca. Eu tô smacando. Lançaram meu fio. Ah, então. Entraram ali. Tenta ficar no alcance aí do teu torrento com o Joy. Fica no torrento. A gente tá ali. Localizando. A gente tá meio, cuidado. A gente tá direita. Não, ela saiu daqui do meio então. A gente tá aqui. Marca essa daqui, ó. Tá. Tava meado. Tô lá. Detonando. Você tentar passar meio, toma. Entrar, toma. Acabou minha estrela já. Relaxa que guarda o pai. Estou localizando. Restam 30 segundos. Saiu daqui. Ah, mas continua a mirada aí. Restam um inimigo. Vou dronar. Agora. Não dá mais tempo. Se esse cara entrar aqui, ele é a coragem. Restam 10 segundos. Caralho. Deu a volta. Deu tempo não, né? Deu. Boa. Segundo. Isso é bolinha. Ela passou por ali, ou? Pedro, velho. Não. Não, não passou. Não passou. Não passou. Não passou. Ei, amigo. Drop off pra um amigo pobre. Obrigado. Espera um pouquinho. Ah, vou jogar jogadinho então. Preciso de arma. Desculpa, mano. Você me perdoa. Oh, tu consegue me smoker aqui, ô Astra? Espera aí, eu tô contigo. Somos por pedaço. Obrigada. A melhor hora que eu ia comprar essa, né? Você correu. Encobrindo visão. Tem que ter que. Deixa a entrada, deixa a entrada. Deixa a entrada, deixa a entrada. Só cuida do céu aí. Tudo fez o que eles vão me impedir de novo. Sai, sai, sai. Mata o Bix, mata o Bix. Preciso de ir detonando. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Spike tá aqui. A face tá aí, ó. Aqui, aqui. Venho aqui. Se acerta, acerta na rampa aí. Passou pra cá, passou pra cá. Passou pro esgoto, passou pro esgoto. Ah, pro esgoto não. Ah, isso eu fui dizer. Sempre sai como planejamos, não é? Aqui. Platinete de Jodinho, pego. Lugar legal, mas não pra morrer. Que jogo mais difícil do mundo, velho. Calma. Calma. Não, não, não. Não zica, não. Não zica, não. Ziquei nada, não. Só mais zica. Já tomamos viral. Não tem nada, não. Eu vou jogar na V. Eu vou jogar na V. Ali. Tava 12 a 3 e eu perdi, velho. Olha aí. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu isso comigo. Pare de pensar. Este é o meu trabalho. Vamos ver. Passa o garagem. No me. Tem mais um me. Tem aqui. O spike no chão, B. Tem um me aqui. Spike no B. Perco. 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 Para remissor. Para isso. Perco. Po. 12 e olha no que deu. Boa! Bora mano. Deixei fazer 12 e olha no que deu. Isso tá um bom vídeo hein. Eu ainda acho que a gente vai perder o pistol. É bem possível. Vou guardar modinho pro pistol aí. Escomendo um canto aí esses caras. Faz a transferência bancária. Nada B. Chupa! E tudo. É um B aqui gente. Porra não, nem todo mundo. 64 no bristol. Entrou pra dentro do bomb. Colgagem iniciada. Boa anotada. Inimigo no ar. Tem um no log. Tem um indo no... Da to direito eu. O último jogador vivo. O que foi isso? A 10 a 0. Não tem problema. Pode morar cachorro. Caralho. Esse aqui já virou um demônio. Esse é o último no céu, viu velho? Última rodada deste tempo. O dinheiro se vai quando isso... Esse aqui já virou demônio de OP? Merda é? Quer outro OP? Ele comprou. Pega escudo pesado. Eu adoraria. Tá aqui. Tá aqui na base. Tem que testar. Ah, tá no meio. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa modinho de estimação aqui pra nós, ó. Pô... Compra... Ah, tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Vamos nessa. Legal. Vambora. Passa o B. Passa o B. Passa o B. Passa o B. Já. Preciso me ocultando. Vem da água. Tô vendo. Achei que você tava no céu. Sim. Bloqueando visão. Garagem. Feco do feco. Meti uma ult nele, foda-se. Vamos lá. Vem da cara aqui. Vem da cara aqui. Nossa, eu estou entusiasmando, velho. Ah, maluco. Ah, isso é o meu merda! Vamos, passador! Fight no chão, B. Último jogador vivo. Ai, não. Eu vi de onde tava a ult e eu sabia que ela tava ali. Eu falei meu ult. Silêncio. Tava esperando. Azar, azar. Tá bom, tá bom. Ah, jogou bem. Bora. Três pontos, rapaziada. Três pontos. Troca de lados. Um pouco mais. Um pouco mais. São tantas perguntas. Ah, aqui o Jai pode jogar um pouco mais avançado agora pra dentro do Bomb e o Cypher que eu deposto. Que... O Cypher também, botou o fio e já era. Então a gente pode jogar muito pra dentro do Bomb. Exato. Um pouco mais. Eu, 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 eu... A gente pode jogar bem dentro. Nossa, nossa, a gente tá mal... Tão umas três juntos aqui, né? Vou botar psiu. Pegou-se? Bem aqui. Não, mas ela já... Vai, vai. Preciso de arma. Eles não tem nem o spot lá. É, ele provavelmente... O Bomb vai dando o Bomb, velho. Quebra o olho, quebra o olho. Vou fazer o meu spot. Ah, eu não comprei! Eu não comprei! Só tem esse. Meu Deus. Vem mer... Só tem esse. Não conta, e a... Feito aí, feito aí. Caralho. Os caras são a lenda. Que somzinho foi esse. Que somzinho foi esse. Perdendo, perdendo, perdendo. Vocês querem ver um entry rápido? Com certeza. Vamo todo mundo. Me dá spike. Ele vai passar. Faca na mão. Faca na mão todo mundo aí. Me dá spike aí. Aqui. Não, você eu vou plantar. Eu tenho dash rápido. Eu vou chegar apertando 4. Caralho. Só vou esmocar o saco. Cala a mão. Ct. Não, porque é aqui. Aqui o Jett tá ficando lá. Presta atenção, presta atenção. Só faca na mão, faca na mão. Vai, vai, faca na mão aí, por favor. Tá bom, vou localizando. Pode travar, pode travar. Ela tá aqui agora, eu tô aqui na bora. Demônio. Último jogador vivo. Caralho. Entrei rapidíssimo esse. Ah, velho. Eu gostei. Trolou pra caralho esse cara. Eu gostei também. Tá armado, nós tínhamos levado os caras ali. Aonde eles vão dessa vez? Pronto. Dinheiros. Dinheiros. Calma. Que rápido. Inferente money glitch. Poxa, só pra falar isso. Só pra assustar vocês aí. Vou fazer o papel de coxinha nessa porra. Escrevamos com a meta da vida que a gente tem aqui. Poxa. Eu tô em meio aqui. Tenta ganhar. Eu já ganhei de virada de 10 a 2. Tava perdendo de 10 a 2. Virei. Ainda bem que tá 10 a 4. Ainda bem que tá 10 a 4. Ainda bem que tá 10 a 4. É. Hum. Inimigo no ano. Passa por seu ataque. Tá, um bombe e um ruim. Não, vamo aí. Já gastou seu pano. Razebreach aqui, tá? Já gastou o HE. Já gastou bombinha. Já gastou tudo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, mãe. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou brigar com o time. Vem, vem, vem. Pode vir. Tem um céu. Tem uma pegadronica aqui, ó. Tem um céu. Que isso? Menos 120 na fade, mano. Pera aí, guys. Meu Deus, mano. Os caras estão recuando. mañana. Amei! Com o Porrenta Portos. Revelando área. Tem canto. Cansa o bombe lá. P.J favoredu no seco. Cesting cobrindo Visão. Ventão. Céu Boa, soltem o x1 Eu brinco, eu brinco Cego, cego pra caramba Comeu, comeu da tron Boa Vejo que tava 70, agora tá céu Acabou juntos Boa voz Um segundo fôlego Foque nos seus sentidos As cara tava dando a vida, que isso Opa, os cara tão com medo Tá dando a vida, meu filho Deve ter alguém com 0 pontos ali De rank e ele tá pra cair Alguém deve tá lá Tira a cara, tira a cara As bang do bridge ali Falar com cê viu Puta que pariu Bang do outro cara né Tá ficando um aqui e um rampa Tentar pegar esse cara da rampa primeiro Localizando Viado Tomar um HP, não morreu O bridge tá falando do bomb Ah, ia morrer Passou ele, passou ele Passou ele Vou entrar aqui Tem cuidado Tá dando o bomb Tá dando o bomb A spike tá aqui ó Matou Vira, vira, é melhor Virei, virei, deixa só que o Joy Pode ir, pode virar Tá, vem, tava o caminho Tá, vem Tô com cuidado Ai, que isso Tinha um esgoto Tinha um esgoto Tinha um esgoto Tinha esgoto Tem um esgoto Tem esgoto, tem esgoto Resta um 30 segundos. Vou plantar aqui. Outra base deles. Pode medir suas costas. Tem ulti. Tem ulti. Tem ulti. Aí. Levanta a beira, levanta a beira, levanta a beira. Isso. Nossa. Nossa. Se você tivesse ficado um pouquinho mais pra direita. Estrapezinho safado dela. Safado. Você ficava no off angle. A Fade me miou, véi. Onde é que ela tava, véi? Fota, véi. Tava no esgoto, véi. Mano, ela tava... Esgoto, véi. Ela matou o Cypher. Não entendi nada. Ela superou. Eu passei. A extra passada. Eu passei. Vamo ver, vamo ver. Eu tenho ulti. Tem ulti também. Eu tenho que limpar atrás do bombi. Que bom. É o... Brinson não tá com ulti. Dá pra fazer a ulti. Dá pra fazer a ulti. Me carregando. Cuidado que você tempei da... Da vagabunda. Da mesma vagabunda que eu uso. Uuuuh. Vamo lá. Bom, eu vou fazer a ulti pro planta, tá? Eu vou estar taltando aqui já, véi. Tá violando o órgão. Ela não tem ulti. Tem, tem. Cuidado, cuidado. Cuidado com o meu. Dois. Ah, véi. Vai ter um nesse canto aí, véi. Bora, bora. Estão instalando o granado expansivo. Vai aqui. Granado expansivo. Tem dois saltos. Tem dois saltos. Tem que entrar. Tem muito setup, véi. Muito setup, véi. Vai. Vira, vira, vira. Ah, ele não deu. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai. Vai. Tá bom, tá bom. Chocou bem, chocou bem. Mano, esquece. Bora esquecer bomb, véi. Mano, bora trabalhar meio. Igual naquela hora lá, véi. Mano, bora trabalhar meio. Igual naquela hora lá, véi. Eles não podem se reposicionar. Bora, bora. Mais fácil, mano. Eu vou trabalhar meio dos botos. Vem, pira. Como assim que eu tô com 10 kills? Que porra é essa? Peraí, peraí, peraí. Viuzinho anda ali. Pô, Caio, dá pra fazer mais um desses rostinhos aqui? Eu vou fazer o último. Que que cê falou? Tem como fazer mais um daqueles rostinhos com o olho. Tem uma loja. Recarregando. Inimigo. Tô meio dano, tô meio dano. Ocultando. Decolar. Inimigo. Um já foi. Tô lá. Peguei Rei do Céu aqui. Pode ter mais. Ah, ele é o melhor mesmo. Você fez uma pra B? Tô passando CT. Tem um aí, ó. Um, ó. Peguei aqui o diímbro. Pô, mais. Tem dois aqui, tem dois aqui Tem dois aqui. Dois aí, dois aí! Toma cuidado. Há mais uma thanapê. Eu acho não. Ai, sei lá! Tá no ar velho Me ajuda ele quer plantar Caralho Tem incel Bicho tá vindo da corda Tá no meio Tá aqui tá meio Eu vi o stun dele aqui Jogue no tempo É ruim, não vamos perder o armamento Jogue no tempo O cara já tá na puta Vem cá Vem cá O cara é uma lenda Vai guardar a arma Certeza Ó agora eu tô no meio deles Isso aqui mudou, não mudou? Tá muito meado esse brilho Tipar Deve ter mudado pra caralho Preciso de uma estrela Match point Esse é o momento de selar o destino O Hs último round Tá feio Quem acertou o Hs na feio? Quem acertou o Hs na feio? Quem acertou o Hs na feio? Eu só sei que eu matei ela Eu matei ela de xinga Pino 99 já Eu matei Caralho De xinga eu matei a... Ele acertou no print E a feio Tá de de wall Caralho Tá de de wall Tá a culpa caralho Tá ativando o drone Drone Vai ser meu drone Tá ligou Cuidado Celso Prevelando a área Preciso mirar uma Preciso de... Chupa de fogo Na porra Véi Tem dois caras mano Enfim Demais mano Tá todo mundo que fica... Perfeito Ai nossa, ai nossa Tá Raze Vamo a vamo a É melhor fugir Vamo a vamo a vamo Agora voar Vou manter a minha... Minha ult Spike no chão Spike no chão Eles cês pegaram bem na virada deles Capitão abatido Breed fez também Aceitei Inimigo abatido Boa Instalando granada expansiva Estão aqui Último jogador viva Instalando granada expansiva Granada expansiva Granada expansiva Granada expansiva Ele ganha? Não Hahahaha Valeu Bora, bora Falta um Ainda não usamos Mas sim Estou se preparando Vamo full eco agora Pra pegar armamento total depois Ah, eu to armado Caralho, cê não tem dinheiro nunca vei Nossa vei Fala a verdade aqui mano Já era pra tá na outra partida Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó Vigiando ali Alguém faz outro olhinho ali ó Cê vai de armamento? Spike aqui Vigiando ali Ou de xinga Ruxa nesse céu que a reestação Caralho Que porra é essa mano? Que que esse cara faz aí? Recarregando Recarregando Vai vim costas Eu vou marcar não quero nem saber porque eu sou doente Localizando Tem... negócio aqui? Não se engana não Meu amigo, isso é pra matar, boa Pega a arma aqui Pega a arma dela Pega a arma dela Mais um aí hein Mais um aí Não, não Favaram pra cá não O cara é... O cara é outro nível de inteligência Não Correta postos Recarregando Pega, pega, pega Recarregando Revelando Aria Estão aqui Cudeu Restam 30 segundos Bloqueando visão Tá, tá, CT deles, CT deles Vai dentro do bomb Vai dentro do bomb Killjoy Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Spike no chão Vai botar posto Tô com a Spike Gastão 10 segundos Vamos garantir a Nossa Bora Bora Essa Raze Dá porra menor Para Não se esqueça de apagar as digitais das armas É assim que se faz nas cenas Fazer mais eco de novo Volta pra ult Ah, olha o super Eu tenho ulti, eu tenho ulti também Vambora Ah, tô até com medo da saúde dessa vez Ela vai inventar alguma coisa Pega a vandal e quando eu te leve Uai, isso tem ulti Ela vai inventar moda, hein É, capa a leme, hein Vamo jogar lento 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 Tentar ver aqui, mano Eu, eu me sacrifico Localizando Lá vai fogo inimigo lá Morri Vamo jogar lento Lento Pega o Espera, espera, espera. Barra os inimigos! Bloqueando visão! Bloqueando visão! Área limpa! Espera, 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 espera! Tem um... Tem um... Tem um... Boa! Ganhamos! Mano, caralho! Beleza, partida chata! É, mas ganhamos! Valeu, gente! Valeu! Vamos colher os monstros e dar o fora daqui! Podemos jogar um decentemente... Não deu, não! Ah, foi legal uma parte, mas outra... Toma nele! Mandou bem, mandou bem! 11, 14, 14... 16 pontos! 16 pontos!